Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. Preste muita atenção nestes números. 602 novos infetados, resultantes de 2.532 análises feitas nas últimas horas. Aqui no Conselho da Praia, o mais populoso do país, 296 casos positivos entraram para as estatísticas do Ministério da Saúde. Assim vai o avanço da Covid aqui em Cabo Verde. É uma subida em flecha dos casos de contaminação aqui em Cabo Verde. Neste momento, todas as ilhas estão infetadas, incluindo a Brava, que não estava com casos de Covid. Em Santiago, foram feitas 1.275 análises. Hoje entraram para as estatísticas mais 361 casos. Neste momento, Santiago registra 815 casos ativos. Na Ilha do Fogo, foram feitas do 28 análises. 20 pessoas testaram positivo. A Ilha do Fogo tem 34 infetados. A Brava, que não estava com casos positivos, foram nas últimas horas feitos 4 testes. Todos deram positivo. Santo Antão, 120 testes feitos. Mais de 40 pessoas deram positivo. A ilha tem, neste momento, 130 pessoas com o vírus ativo. Em São Vicente, foram realizados 301 testes. 85 infetados é o resultado destes testes. 124 pessoas estão infetadas. O Sal foi a segunda ilha mais testada, com 574 testes feitos, de onde resultam mais 47 infetados. 139 pessoas estão contaminadas. Em São Niclau, foram processadas 30 amostras. 7 pessoas testaram positivo. Neste momento, a ilha tem 15 pessoas em confinamento por causa da Covid. Na Boa Vista, realizados 54 testes, 63 pessoas estão infetadas. No maio, 60 pessoas foram testadas. 33 estão contaminadas. Neste momento, Cabo Verde tem 1.359 casos ativos. A taxa de positividade é de 23,8%. Hoje, entraram para as estatísticas 602 casos. Foram administradas 15 altas. E são os números anunciados hoje pelo Ministério da Saúde, 602 infetados. Nunca o país tenha registado num único dia tantas informações em relação à Covid, tantos casos de contaminados. Ninguém escapa a esta nova vaga de infecção. Ninguém escapa a esta nova vaga de infecção.